Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, viu? Nesse momento pacífico que nós vivemos. Nossa senhora, mano. Puta que pariu. O Brasil tá mais dividido que os hormônios da Tami, né? Os caras da Síria estão postando Pray for Brasil. Tá aqui nós, mano. Eu vou te falar um momento delicado, né, cara? Todo mundo fica com medo de manifestar o seu apoio. E todo mundo tá manifestando porque não tem, né? Uma hora tem que correr pra um dos lados e tal, né? E essa semana tivemos apoios diferentes, né? Você viu? Os vingadores, mano. Os vingadores. Todos apoiaram o Lula, mano, contra o Bolsonaro. E eu fiquei feliz. Mas não pelo apoio, mas pela possibilidade de uma volta deles no cinema. Porque os novos filmes da Marvel tão uma merda, né, mano? Imagina ter um novo, ia ser do caralho, né? Ia ser do caralho, mano, a volta deles. Acho que as pessoas não tem que deixar de gostar por conta de uma opinião política. Mas tem gente também que tá manifestando a opinião que não precisa, né, mano? Vamos conversar. O goleiro Bruno, porra. O goleiro Bruno declarou apoio ao Bolsonaro. Acho que tem o Bolsonaro. Falou, não precisa, deixa. Não tem porquê. O Neymar já manifestou. Fica na flor. Fica quieto. Quem é que vai se inspirar no goleiro Bruno, né? Fala, caralho, eu tava na dúvida do meu voto. Preciso me inspirar em alguém que sabe tomar boas decisões. Goleiro Bruno. Resolveu a treta com a esposa e a fome do cachorro ao mesmo tempo. E eu vou te falar, mano, independente de quem você vai votar, se você tem um pouco de inteligência, você sabe que nós estamos fodidos. É só você ver os debates, mano. Você viu o debate lá no Rio Grande do Sul do Onyx? Puta que pariu. Ele contra o Eduardo Leite. O Eduardo Leite perguntou, falou, o que você vai fazer aí pra reduzir o imposto? Eu não sei direito o termo, mas não importa nessa. O que você vai fazer pra reduzir aí o imposto? Ele falou, muito melhor que tu. Ele falou, tá, mas o que você vai fazer? Algo muito melhor que o que tu fez. Mas você consegue me explicar o que você vai fazer? Uma coisa muito melhor que o que tu fez que tava errado. Falei, olha essa porra, velho. Esse cara parece eu quando tinha 11 anos na escola. A professora falava, Rabin, quem descobriu a América? Eu falava, alguém que não foi você. Mas quem descobriu? Com certeza não foi a senhora. Você sabe quem descobriu? Alguém mais inteligente que você. Com certeza. A puta nível bosta, né, mano? E outro, vocês viram o debate do Lula contra o Bolsonaro? Eu fiquei vendo, mano, momentos curiosos ali, viu? Uma hora o Bolsonaro tava falando na... Ô, Lula, fica aqui, vem perto de mim. Lula, eu não quero ficar perto de você. Falei, caralho, mano. Aí o Bolsonaro não sei o que... Você toma viágara? Falei, mano, os caras tão transando e a gente se matando. Olha a galera se matando. Os caras tão um comendo o cu do outro. Na surdina, mano. Porque umas horas, né, o debate descambava com umas perguntas nada a ver. O Lula falou, por que você comprou 35 mil caixa de viágara pro Exército Brasileiro? O Bolsonaro falou, não, viágara faz bem pra próstata. Você toma viágara? Achei que o Lula ia continuar, né? Não, de vez em quando a cachaçinha com amendoim faz bem. Ah, faz bem, obrigado, vou anotar a receita. Mas diz, começa a trocar ideia e foda-se a polarização. Ia ser divertido, viu? E os dois, mano, um zoava o outro com o bagulho, né, cara? Eu acho que o Bolsonaro fala, olha só a voz dele, não sai. E o Lula, não consegui entender direito. Dá pra você repetir? Pode repetir? Eu não entendo ele. E eu só li isso, porque eu não entendi nenhum dos dois no debate. A gente viu o debate, só via... Caralho! O que eu vou? É, escolha, você fala, mano, o que eu vou? No arroto ou na língua preta? Agora eu acho, do fundo do meu coração, que as pessoas não têm que sentir ódio pela escolha política, sabe? Foda-se em quem você vai votar, de verdade, mano. Por exemplo, o Neymar declarou apoio ao Bolsonaro. Eu sou fã do Neymar, foda-se. Sabe, mano? O Chitãozinho declarou apoio ao Bolsonaro. Eu sou fã do Chitãozinho, eu gosto dele pra caralho, porra. O Latino declarou apoio ao Bolsonaro. Foda-se o Latino, vamos falar a verdade. Tem casos que pau no cu, né? É assim, aquelas pessoas que tinham a tendência a não gostar, o cara não gosta mais. Mas eu acho errado isso, mano. A gente tem que parar com essas tretas, né, porra? Você viu? De novo, hoje, deu uma puta bosta, né, cara? De novo, o demônio chegou, o cara da Zambelli tava na padaria. Os caras xingando ela, né? Ah, cês tão fora amanhã, é Lula. Aí o demônio falou, vai, Carla. Pega eles. Puta que pariu, mano. A mulher saiu, parecia o Red Redemption, assim. Correndo que nem um videogame, né, com a perna assada. Vem cá, vem cá. Deita no chão. Falei, caralho, mano, é a China atual. Falei, que merda, né, mano? Aí deu a declaração, depois se enrolou toda. Falou, me cuspiram. E eu caí, me derrubaram no chão. Aí mostrou o vídeo, mano. A mina tava sozinha, ela caiu. Tava sozinha, do lado dos caras, não sei o que. O cara xingou, como é que é? Até o Neymar falou, não, não, não. Forçou, forçou. 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 Forçou a queda, forçou a queda. Não, tá muito perigoso esse nosso país. Vamos parar, mano. A gente tem que se acalmar, cara. Roberto Jefferson antes, cês viram o cara, mano? Que o Bolsonaro antes, toda hora, meu amigo Roberto Jefferson, meu irmão de campanha. Aí o cara atirou na polícia. O criminoso amigo do Lula. Nunca vi antes. Um cara desse nunca me chegou perto. Desgraçado. Petiça, com certeza. Puta, de um cara louco, mano. O cara saiu jogando bomba, granada na polícia, velho. E, porra, e tiro também, o tiozão, mano. Que maluco. Aí depois pegaram um vídeo dele se explicando, né, cara. Ele falou, não, só atirei pra brincar. Ele, não, foi perto. Foi só no carro. Joguei a granada, mas eu vi que eles estavam atrás. Joguei a granada na frente, porra. E aí quem foi pacificar a história? O padre Kelson. Kelvin. Kelmo. Que puta assunto de louco, né? Imagina a conversa dos dois, mano. Padre chegou, Roberto. Na boa, você não é o Rambo, cara. E o Roberto falou, você também não é padre, porra. Então vamos deixar dessa porra, vai. Pelo amor de Deus, não. As pessoas têm que se acalmar nesse pai, pelo amor. Caralho, mano. Porque se os políticos fazem isso, imagina os apoiadores, velho. Não é verdade? E outra, eu tenho medo. Imagina Brasília agora, porra. Todo mundo vai ficar armado. Imagina uma guerra em Brasília. A Carla correndo. Deita, deita. Bolsonaro, era isso que eu queria. Aí o Lula, merda. Eu ia beber, vou ter que fazer um coquetel molotov. A Marina Silva, chega de paz. Eu sou o Gruti. E o Ciro Gomes, eu estava esperando por esse dia. Seus nazistas, fila da puta. A gente tem que se acalmar, por favor. Esse país aqui é mais legal do que isso. Vamos parar. A gente tem que se acalmar. Obrigado.